Até quando a torcida do Cruzeiro vai se contentar com isso aí? Até quando a torcida do Cruzeiro, apoiada em um discurso de reconstrução, de dificuldade, vai aceitar um time medíocre? Um elenco medíocre? Uma diretoria de futebol medíocre com um diretor de futebol que nunca foi diretor de futebol de time nenhum e que agora é o senhor da razão? Sem nenhuma experiência e com resultados ridículos no seu cargo. Até quando o torcedor vai aceitar isso? Você vira pra mim e fala aqui, e eu sempre batido essa tecla, ah Diogo, mas o Ronaldo salvou o Cruzeiro, se o Ronaldo tivesse comprado o Cruzeiro, o Cruzeiro ia acabar. Ô irmão, se você é Cruzeirense, se você acredita nisso irmão, eu tenho minhas dúvidas se você é Cruzeirense mesmo. Ah, só o Ronaldo queria comprar o Cruzeiro, você acredita nessa conversa mesmo? Falando de coração, você acredita nisso? E eu não tô aqui sendo ingrato não, tá? Sabe por quê? Quando você vai comprar uma empresa, qualquer coisa que você vai comprar, antes de comprar você procura saber o histórico. E quando você compra, sabendo que a empresa tem dívida, a partir do momento que você compra, a responsabilidade é sua irmão, assume o BO, segura o Rojão. Então se vai ter dificuldade financeira, vamos ter que passar por um período difícil, sabe por que que é? É porque você que comprou, não quer injetar o seu dinheiro na empresa que você comprou. Você comprou a empresa e não quer injetar o seu dinheiro. Traduzindo, cadê os 400 milhões? Os 350 milhões? Cadê? Onde está? Ou esse dinheiro vai ser gerado com o dinheiro do próprio clube? Então o Ronaldo comprou o Cruzeiro a preço de banana, depois ainda exigiu a Toca da Raposa 1, a Toca da Raposa 2. E nós incluímos, porque aí até lá não compra, incluiu o Toca da Raposa 1, a Toca da Raposa 2. Desde então, a diretoria do Cruzeiro se apoia nesse discurso que não tem dinheiro, que é reconstrução, que não sei o que lá. Pra que que você comprou então, irmão? Se você não tem dinheiro. Ah, mas é porque esse discurso, gente, ele é conveniente apenas pra quem está comprando. Ele é conveniente apenas para quem está comprando. Ah, o Cruzeiro hoje está com uma reestruturação na Toca da Raposa, show. O Cruzeiro está pagando em dia, show. Mas isso é obrigação, gente. Quem comprou? É obrigação. Quais dívidas que estão sendo pagas? Se o negócio está tudo renegociado da recuperação judicial, a longo prazo. É o qual que é a dívida? Fala o nome da dívida, mostra o boleto pra torcida. Ronaldo, que eu paguei esse transferbão, eu paguei isso, isso e isso. Tá aqui, ó, 200 milhões. Mostra pra torcida. Ou não tem? O Cruzeiro foi vendido aí pra equipe do Ronaldo. Ninguém sabe como é que foi esse negócio. Outra coisa, ninguém nem sabe se é só o Ronaldo que é dono do Cruzeiro. Não há transparência. Não há qualquer tipo de transparência. Hoje a diretoria do Cruzeiro é uma diretoria arrogante, mimada, que não aceita críticas e não entrega resultado. E muito torcedor cruzeirense tá aí abraçando e comprando esse discurso. Que a única coisa que esse discurso faz é apequenar o tamanho do Cruzeiro. Ah não, porque 2024, décimo lugar. 2025, oitavo. 2027. Gente, pelo amor de Deus. Que conversa fiada, irmão. Não se faz futebol sem dinheiro. E nós não estamos falando aqui pra torrar, pra queimar dinheiro, não. É gastar de forma consciente. O único jogador bom. Esse cara é bom. Que o Cruzeiro tem o Matheus Pereira. Não tem mais nenhum. Mais nenhum. No elenco do Cruzeiro. Eliminado na Copa do Brasil. Perde o título do Campeonato Mineiro. Dois jogos, dois empates da Sul-Americana. Metendo 3x0 em casa. Num time que está brigando pra não cair no campeonato colombiano e toma empate em casa. Quem que tá no gol? Rafael Cabral. Quem a torcida não suporta mais? Rafael Cabral. Quem a torcida pede pra sair? Tem tempos. Rafael Cabral. Mas ele segue entregando. Qual moral é essa que o Cabral tem no Cruzeiro? O Cabral nunca ganhou nada no Cruzeiro, gente. Ai, vem o Neres. A torcida não aguenta mais Neres. Ai, quem fala, quem entrega, Neres. Lucas Silva. Joga com o nome. Não tá jogando nada. Não marca ninguém. Não produz elenco preguiçoso dentro de campo. É o capitão do time. Vital. Vive de lampejos com a camisa do Cruzeiro. Mas não faz nada. Não cria nada. Não resolve nada. Só atrapalha. Ainda tira o espaço de quem pode ajudar. Tá aí o Vital. Arthur Gomes. Um grande, um ciscador. Cisca. Cisca e não arruma nada. Não faz um gol. Não dá uma assistência. Não cria uma jogada. E são sempre esses caras. Bom que tá chegando uma opção nova aí. O Veromba, a Real. Sabe por que esse? Não. Senão esse jogo era pra pagar aí que tava entrando, irmão. Mas será que vão entrar? Sabe? A torcida do Cruzeiro não aguenta isso mais não, gente. Aí manda o Larcamão embora. Contrata agora um treinador que nunca treinou um time profissional. Um diretor de futebol que nunca foi diretor de um time profissional. E esses caras querem engolir. Goiá lá abaixo aqui pra mim. Que essa é a gestão profissional. Que essa é a gestão que é o modelo. Que essa é a gestão que é o exemplo. Irmão, o que vocês estão fazendo no Cruzeiro até hoje aí. Não é mais que obrigação de vocês. Não é mais que obrigação de vocês. Na diretoria do Cruzeiro não tem um cruzeirense. Não tem um cruzeirense. Porque cruzeirense o Ronaldo nunca foi. O amor do Ronaldo nasceu quando teve uma oportunidade financeira. Fora isso, volta a vida inteira aí quando o Ronaldo falou alguma coisa do Cruzeiro. Sempre foi flamenguice, depois virou corintiano. Aí você pega o cara que tá ao braço direito dele. É um atleticano. É um corintiano que é o Elias. É outro corintiano que é o Paulo André. Essa turma aí do... Talvez o que eu tenha menos a reclamar aqui é o Gabriel Lima. Embora ali eu tenha alguns pensamentos diferentes em relação a ele. Aí pega esse Pedro Martins. Nunca foi diretor de futebol em lugar nenhum. Nunca construiu um projeto de futebol. E agora nós somos refém da inteligência, do fenômeno Pedro Martins. Que não aceitam nem ser questionado. Enquanto isso, o tempo vai passando. O Cruzeiro já não tá disputando mais nada grande. E pra eles tá bom demais, irmão. Porque não tá tendo que meter a mão no bolso aqui não, ó. Porque não tá tendo que meter a mão no bolso aqui não. Você sabe quem é que tá metendo a mão no bolso? Sou eu. É o Deleon. É você que tá pagando o cara no ingresso. Que tá pagando o cara no encaminho oficial. Que tá pagando um sócio horroroso. Nada funciona. E pra eles tá bom demais, meu parceiro. Nada funciona. Nada funciona. Chegou no final do mês. Tá verde. Tá coisa linda. Então você que apoia isso aí, irmão. Esse caminho que o Cruzeiro tá tomando aí. Eu não aceito não, tá? Eu não aceito não. Cruzeiro não é time pequeno. Cruzeiro não é time médio. Nem time grande o Cruzeiro é. Cruzeiro é um clube gigante do futebol brasileiro. E estão apequenando o meu Cruzeiro. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Falo mesmo. Desde sempre, aqui na Cruzeiro Esportes, a gente cobra tudo isso que nós estamos falando hoje. E vira e mexe, a galera corta a gente e solta pelas redes sociais. Olha lá. Os caras só querem aparecer. Olha lá, fica jogando contra o clube. Olha lá o Leandro Guerreiro, ó. Tem mágoa do Ronaldo. A verdade tá aparecendo aí. A verdade tá aparecendo aí. A nossa intenção aqui é sempre cobrar pelo melhor. Tá? Igual a galera gosta de falar do Leandro Guerreiro, mas poucos citam que ele era um dos poucos que tava trabalhando no Cruzeiro. Na época que tava tudo atrasado antes do Ronaldo chegar. Que o Leandro Guerreiro chegou a ficar com meses de salário atrasado. Que ele não recebeu assento, recebeu rescisão, não recebeu nada. É um dos nomes que tá na recuperação judicial. Aí quando o cara cobra aqui pelo favor do clube, corta aqui e joga nas redes sociais difamando a imagem dele. Quer que eu te fale um outro aqui? Arthur Moraes. O Arthur Moraes é cruzeirense pra caralho, irmão. Pra caralho. Todos os grandes títulos do Cruzeiro foram narrados, comentados com a voz do Arthur Moraes. O Arthur Moraes vai nos programas, às vezes ele cobra da safra, ele cobra do Ronaldo. E é ridicularizado por muitos. Quem ama o Cruzeiro cobra, muitas vezes é tido como errado. Quem passa o pano e fala bonita, torcida adora. Então não vamos inverter os valores não, tá gente? Não vamos inverter os valores não. Quem ama cobra. Quem ama, corre atrás. Não tem medo de perder qualquer tipo de privilégio. O interesse do clube tem que estar acima de todos os outros interesses. Não quer me deixar estar na toga não? Foda-se! Ah, não quer ver? Foda-se, irmão. Eu quero ver o Cruzeiro bem. Eu quero ver o Cruzeiro lá em cima de novo. O resto pra mim é tudo superficial.